Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, olha o que eu vou trazer pra vocês, esse milagre aqui, gente. Ó, esse poderoso aqui, ó, maisena com acetona, gente, e o nosso IP aqui, que ele é divino, certo? Então, meus amores, esses três ingredientes aqui, vai deixar essa panela aqui, ó, um luxo. Olha só a situação que tá aqui, ó. Ó, gente, mais uma panela da vizinha, tá? Eu fiz o vídeo aí, né, e deixei que a vizinha quisesse trazer essa panela pra me arear, poderia trazer, né? E então, a vizinha veio aqui e me trouxe, ó. Essa é a panela que ela tava lá encostada sem usar, né? Aí, ela falou que ela não pode arear por conta do braço dela. Então, é, eu vou, né, dar uma limpeza aqui, né? Aí, eu falei pra ela do produto que tá lá no canal, que ela pode limpar sem forçar o braço, né? Que eu postei essa semana aí. Mas, mesmo assim, ela quis me dar pra mim tá limpando, gente. Eu vou ajudar ela, né? Não custa nada, né, gente? Eu vou ajudar aqui a vizinha. Então, eu já tô aproveitando aqui, ó, e vou postar aí pra vocês, pra vocês verem o milagre aí, gente, desses três ingredientes aí, ó. A acetona e maisena junto, meus amores, é melhor do que palha de aço, tá bom? Quero ver a palha de aço tirar tudo isso aqui, ó, sem esforço nenhum, gente. E aqui vai ser sem esforço nenhum, vocês vão ver aí, certo? E então, vamos parar de conversar e vamos pra receitinha? Aqui, ó, eu coloquei 40 ml, tá? Do detergente aqui, ó. Deixa eu separar aí, lá, aqui. E agora, eu vou colocar aqui, meus amores, uma colher de sopa aqui, ó, de maisena, certo? Amido de milho, né? A nossa famosa maisena aí. Vou colocar aqui uma colher generosa aqui, ó. Ó, você vai misturar aqui, ó. Sem segredo, ó. Mexe. Sem segredo nenhum, gente. E vocês vão se surpreender com essa mistura, porque é maravilhosa mesmo. Essas panelas vão ficar uns luxos, certo? Porque aqui vai ser ao viver a cores pra vocês. Ó. Tá vendo? Eu vou ver ali se eu consigo pôr esse celular, gente, ali, no lugarzinho ali. Pra eu poder colocar a acetona aqui, certo? Ó. Vira essa pastinha aqui, ó, divina. Tá bom? Olha, meus amores. Ó. Como fica, tá vendo? Na pastinha. E agora, eu vou acrescentar aqui a acetona aqui, ó. Uma tampinha, gente. Uma tampinha dessa aqui, ó. Ó. Uma tampinha, tá vendo? É o suficiente. E agora, ó. Ó. Você mistura. Ela já deu uma... Mudada, tá vendo? Ó. Ficou. É... Não dá até gente mesmo, ó. Ó lá. Tá vendo? Aqui vocês podem pôr no vidrinho, ó. Só que eu tô fazendo a quantidade que eu vou usar, meus amores. Naquelas duas panelas ali. Tá bom? Eu aconselho vocês a fazer assim, na hora que eu vou usar. Ó. Muito, muito bom, gente. E agora, você vai pegar a sua panelinha aqui, ó. Vai colocar aqui, ó. Certo? Olha só. Vocês vão ver os luxos, gente. Vai ficar isso aqui. Tá? Três produtos. Muito fácil de fazer. Você tem em casa, gente. Vou pegar essa buchinha minha velha aqui, ó. Tá bem velhinha, ó. Aí eu vou fazer o quê, meus amores? Eu vou fazer esse processo aqui, ó. Ó. Vou espalhar aqui, ó. Ó. E vocês vão ver como rende, gente. Essa quantidade ali vai sobrar, viu? Vocês vão ver como que rende. Ó. Mais uma caneca que o pessoal não tira o adesivo. Aí ela fica nesse estado aí, ó. Antes de usar, meus amores, vocês têm que tirar. Tá? Ó. Aqui dentro da caneca. Vem com a sua esponjinha velha ou nova. E vai, ó. Passando. Né? Não sei se dá pra vocês verem aí, gente. Ó. Se ficar ruim aí, vocês me perdoem, tá? Ó. Agora eu vou separar ela. Tá até saindo a sujeira, ó. Tá vendo a puxa como que tá, ó? Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Já tá soltando aqui, ó. Eu vou deixar ela aqui no cantinho e vou passar nessa também. Ó. Tá vendo? Então, vou colocar aqui. Esse aqui é um escurridor, né? De macarrão. Macarrão. A vizinha falou que não tava nem usando, mas coitada, por conta... Ela não pode limpar. Eu falei, acabou o seu problema. Eu lento pra você, ó. Vou mais um pouquinho aqui, ó. Nessa dobrinha aqui, ó. Que ela tá bem cardida, ó. Bem pretinha mesmo. Tá vendo? A situação. Tá vendo, meus amores? Vocês tão vendo aqui, ó? Gente, que produto bom. A cetona e... E maisena, gente. É bom demais. É poderoso. Olha. Só fazendo isso, tá soltando já, ó. Rapaz. E agora eu vou deixar ela aqui no cantinho. Ó. Bastante ainda, ó. Vou deixar aqui também. Vou deixar aqui também. E vou começar... A arear aqui, ó. Minha panelinha. Pra vocês verem, gente. O poder que é. É bom demais. Ó. Já vai soltando. Aí vocês vão perguntar... Ô, Lucinha, vamos usar a buchinha? Sim, meus amores. Buchinha não. Bombril, né? Vou usar o bombril aqui, tá? Porque eu vou usar... Ela tá com esse selo aqui. Deixa eu ver se sai aqui. Olha, gente. Sai, tá vendo? Ó. Na unha, gente. Torrou. Ainda bem que ele tá molinho, ó. Né? Coloquei bastante produto aqui, ó. Aí ele fica molinho, certo? Então, meus amores. Eu não vou ela empacar a buchinha, tá? Eu vou... Eu usei a buchinha só pra dar aquela espalhada. E agora... Eu vou passar o bombril aqui. Tá bom? Mas se vocês quiserem pôr esse lado da bucha aqui, ó. Que é mais... Esse aqui tá bem gastado já. Tá? Eu uso ele só pra espalhar o produto. Esse daqui vocês podem. Tá bom? Fiquem à vontade. Vocês podem... Tá lavando com ela também. Mas eu vou passar o bombril aqui. O bombril velhinho que eu tenho aqui, ó. Tá até aqui junto com a minha outra pasta que eu fiz aí, ó. Ó. Gente, é bom demais, viu? E vou trazer essa outra pra vocês maravilhosa. Aí eu vou usar esse bombril velhinho mesmo. Ah, meus amores. Comecei aqui. Na parte do selinho ali, ó. Tô tirando. Essa é uma sujeira bem antiga, gente. Então, ela tá difícil, viu? Não vou falar pra vocês que tá fácil, não. Porque ela é difícil mesmo aqui. É uma sujeira antigona. Essas são as panelas que a vizinha tava encostada lá no quintal. Ela não tava nem usando mais. Mas é uma panela boa. Né? Que não tá furada. Dá pra usar. Então, eu peguei, né? Pra limpar. Porque dá pra usar, gente. Certo? Ó, tá saindo tudo, ó. Tá vendo? Ó. Não precisa ficar se matando também, não. E agora, já pensou a panela de vocês aí, que não tá nesse estado aqui? Já pensou como vai ser bem mais fácil você limpar a sua panela? Vai sair toda a sujeira rapidinho. Agora, eu vou fazer só uma passadinha de leve. Mas, vou mostrar pra vocês se tá saindo ou não. Certo? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó o brilho que já ficou. Ó. Aqui. Aqui não saiu muito, né? Porque eu não passei aqui, não. Só essa parte aqui, ó. E dei uma passadinha no fundo. Tá vendo, meus amores? O negócio é bom ou não é? Vou lavar aqui o bombril. Aí, o que eu vou fazer, ó. Eu passo o bombril aqui dentro, ó. Onde tá o produto. E veio novamente. Tá? E espuma bem, gente. Olha. Que maravilha. Então, não deixe de fazer, meus amores. Faça aí, tá? Já vai deixando vários likes aí. Porque é bom demais esse produto. Maisena com acetona. Deixa tudo uns luxos. Tá bom? E é isso aí. Eu vou dar uma boa adiantada aqui. Pra esse vídeo não ficar longo, tá? E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês, ó. Como tá saindo fácil. Olha. Tá vendo? A segunda passada aqui do produto, ó. Tá saindo bem fácil, ó. Tá vendo? Vocês podem passar e deixar um pouquinho lá, uns 10, 15 minutos. Agindo. Se ela estiver nesse estado aqui. E depois você vem com a sua puxinha, o seu bombril. Vai sair bem fácil, gente. Tá bom? Olha só. Bem fácil de sair, ó. E é isso aí. Vou dar uma esticada aqui. E daqui a pouco eu volto, tá, meus amores? Meus amores, voltando aqui, ó. Na reta final aqui da caneca. Aí eu também vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu dei uma adiantada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Pus de molho de novo aqui, gente. Eu vou ser sincero. Essa daqui deu muito trabalho. Tá? Porque vocês viram como é que ela tava nessa parte aqui, ó. Nossa, gente. Pra eu colocar a puxinha aqui dentro e esfregar aqui. Né? Eu até abri ela um pouco assim. Porque não cabia o dedo, gente. Pra esfregar aqui, ó. Certo? Aí eu coloquei mais um pouco de produto, ó. E deixei ela agindo aqui um pouco. Porque ainda tem umas sujeirinhas nesses furinhos, ó. Que é bem difícil de sair. Ela tava numa situação precária mesmo essa daqui. Eu acho que essa foi uma das piores panelas que eu peguei pra arear, gente. Segunda vez de molho aqui, ó. Ainda tem um negocinho preto aqui, ó. Aí eu vou tentar tirar. Vou deixar ela ali. Minha pastinha ainda tem um pouquinho, ó. Tá vendo? Ó. Tem um pouquinho só. E aqui tá na reta finalzinha aqui da caneca. Vou enxaguar agora pra vocês verem o brilho, gente. O brilho intenso aqui. Mais uma vez, minhas vizinhas. Se vocês tiverem panela, pode trazer. Já a Lucinha deixa tudo hoje, luz. Beleza? E é isso aí, ó. Essa canetinha. Tem gente como ela chegou aqui, né? Ó. Ó os luxos disso, ó. Eita, meus amores. Só os luxos, ó. Ó como que ficou. Dá até pra pôr batom, ó. Ó. Ó os likes aí, ó. Essa merece vários likes. Certo? E é isso aí, meus amores. Só as lindezas da natureza aqui, ó. Agora eu vou deixar ela ali. E vou começar... A criar essa aqui. Ó. Tá vendo? Gente, ela tá nova, não tá não? Porque o negócio tava cruel. Então, agora eu vou dar uma estregada. Eu acredito que agora essa vai ser a reta final. Porque essa é a segunda vez que eu vou deixar ela de molho, gente. De verdade mesmo. Não adianta eu querer mentir pra vocês e dizer que não, né? Eu sou sincera com vocês. Né? Esse produto aí, ele é muito bom mesmo, gente. Milagroso. Pra deixar essa panela assim. Certo? Mas... Eu tive que deixar ela duas vezes de molho. Tá bom? E essa é a terceira passada que eu tô dando aqui. Eu acho que agora não precisa deixar de molho, não. Tem uns pontinhos pretos, mas eu acredito que agora ele vai sair aqui. Tá sujeira aí, tá nesses buraquinhos, ó. E fica difícil, gente. E se você não tirar, fica muito feio, né? Eu espero que agora a vizinha mantenha, né? Ela limpa. Eu acredito que ela vai manter, né? Se a sua panela não estiver no estado que tava essa aqui, você consegue limpar ela sem precisar por força. Tá? Agora, se ela estiver assim no estado dessa, meus amores, se prepara. Não vou mentir pra vocês. Vocês têm que pôr um pouquinho de força. E só a buchinha não vai resolver, tá? Você vai pegar um bombril. Esse bombril aqui. E você consegue sim, tá? Deixar tudo os luxos na panela. Vale a pena, né? E é isso aí, ó. Vocês viram, né? Que eu nem pus sabão aqui, ó. A pastinha que eu lavei o caneco ali, o que sobrou dela, eu tô limpando essa aqui. Tá vendo? Eita, nossa, os luxos. Meus amores, eu amo ali a panela. Gosto muito. Minha mãe que me ensinou ali a panela. Cresci, gente. Eu com oito anos de idade, eu já liava a racionada da minha mãe. E se eu não liasse direito, ela mandava eu voltar de novo. E liariar. Porque ela gostava de olhar e pôr batom. Minha mãe gostava de batom, vermelho. Ela catava o batom dela e se olhava na panela. Se não tivesse pra ela pôr o batom, ela pegava e mandava eu de volta já. Vocês acreditam? Verdade. Era assim que o seu marmo. Então, eu... Eu tô assim também. Quando eu começo a alinhar, tu veja que ela não tá do jeitinho que eu gosto, eu volto novamente. Não importa. Não é isso? Vai lá e dá um... uns brilho. Eita, nossa. Olha. Ficou nova, gente. Ela não tá totalmente alta, porque ela tá toda torta. Ela tá sendo machucada, coitada. Mas... Olha os luxos. Eita! Essa ficou boa. Olha, meus amores. Rapaz! Eu acho que eu vou ganhar um presente dessa vizinha, viu? Que será que ela vai me dar de presente, gente? Depois de... deixar essa panela nesses luxos aqui. Eu acho, gente, que eu mereço. Mereço. Ó. Olha. Vários likes aí, meus amores. Essa merece, viu? Eu quero muito que vocês deixem vários likes aí. Se Deus quiser, né? Compartilha aí essa lindeza aqui da natureza. Porque tá uns luxos mesmo. E é isso aí, meus amores. Esse foi o resultado, ó. Eita, nós. Valeu a pena ou não valeu? Voltando aí, meus amores, os luxos, ó. Eita, nós. Ó. Tudo num grau, gente. Olha as brancuras disso. Ó, 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 ó. Eita, nós. Essa merece vários likes. Não merece, não? Ó, os luxos. Ficou show, gente. Ficou tudo de bom. Ó. Não é isso? E é isso aí, meus amores. Esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó. Deixa lá vários likes, tá bom? Compartilha com os amigos, com os familiares. Que eu agradeço imensamente. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, meus amores. E os ingredientes que eu usei aqui pra limpar essas duas panelas. E elas ficam esses milagres aqui, ó. Porque, gente, isso é um milagre. Tá bom? E é isso aí. Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, meus amores. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto